Tão importante quanto a atuação de um prefeito é também o trabalho do vice. Por isso é importante saber o máximo de informações sobre o candidato que está concorrendo ao cargo. E hoje nós estamos recebendo ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o candidato a vice-prefeito de Cuiabá, Felipe Velaton. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio Nayar. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio Dia. Pedro, na campanha eleitoral, desde o início aparece lá, Abílio e Velaton, dois prefeitos para Cuiabá. Para exercer essa função, como é que vai se dar isso na prática? O senhor vai ter algum cargo, além do cargo de vice-prefeito, se a chapa for eleita? De forma constitucional, há duas candidaturas, prefeito e vice-prefeito. Contudo, o próprio Abílio nos colocou como dois prefeitos. Fez questão de colocar Abílio e Velaton, não pequenininho o nome, que são dois vereadores atualmente que fiscalizaram. Eu e Abílio conhecemos um ao outro, conhecemos todas as regiões de Cuiabá e juntos nós podemos fazer um trabalho para mudar a cidade. Nosso papel não vai ser figurativo, esperando o prefeito trabalhar e o vice, quando o prefeito viajar ou tiver outros compromissos, assumir. Nosso papel vai ser de trabalho conjunto. Nós temos a ideia, no sétimo andar, de estar com os gabinetes lado a lado, fazendo a equipe estratégica e também todo esse planejamento dos quatro anos de Cuiabá, para que a gente possa entregar uma Cuiabá para pessoas. Abílio e Júnior e Felipe Velaton, pelo que o senhor diz aí, vai ter um gabinete integrado no sétimo andar do Palácio Alencastro, com o mesmo poder de decisão. É isso? É, o que a gente tem visto é que cada secretaria tem uma agenda. Hoje são 22 secretarias e mais de 20 mil servidores. Uma pessoa só não dá conta de tudo isso. A gente precisa formar um time técnico. E a gente tem direcionado cada pasta, né? Todo esse trabalho já de diálogo, de como vai ser a gestão, com pessoas técnicas que possam entregar os melhores resultados para Cuiabá. Mas esse poder aí não vai ser dividido? Esse poder vai ser dividido? Esse poder já é dividido durante a campanha. Eu e o Abílio temos uma gestão de diálogo. Nós conversamos, somos amigos, temos a mesma visão de cidade. Eu admiro o Abílio Brunini, ele é arquiteto urbanista. Nós nunca tivemos, nos últimos anos, um prefeito arquiteto que possa dar uma visão urbanística de Cuiabá, que conhece o plano diretor, o plano de resíduos sólidos, o plano de mobilidade. Cuiabá está atrasado. Mas não pode ter algum tipo de problema, vereador, se o mesmo poder acabar ficando dividido entre o prefeito e o vice? Quando houver uma diferença na interpretação de um determinado tema? A decisão é do prefeito. A gente está ali como um conselho político. E esse conselho é de tomada de decisões. A gente precisa entregar para Cuiabá e cada pasta tem uma agenda. Por exemplo, o prefeito precisa de pessoas técnicas em cada pasta. A gente já tem definido pastas estratégicas que o vice não vai ficar apenas no papel de vice, mas no papel também de secretário, para que possa entregar para Cuiabá os resultados que a população tanto espera. 140 bairros sem asfalto, mais de 100 obras inacabadas. É dessa forma que a gente vai conseguir entregar a gestão. O senhor falou ainda há pouco, um só não dá conta. E a oposição, a sua oposição, fala bastante da inexperiência, da juventude que vocês dois têm. São dois jovens e são dois novos também na política. E aí, isso não daria uma brecha maior para o seu adversário pregar mesmo a pecha da inexperiência? Eu quero olhar nos olhos do povo coiabano. Inexperiência é o único adjetivo que eles podem nos pautar, que não podem nos taxar de corruptos. Nós não temos inexperiência. Nós temos quatro anos de trabalho. Eu conheço basicamente todos os bairros de Cuiabá, região sul, leste, oeste, norte. Nós andamos mais de 140 bairros inacabados, com falta de asfalto, sem obras inacabadas. Isso nos quatro anos? Nos quatro anos. E essa visão administrativa, nós temos uma equipe técnica junto conosco. Nós temos Gisela Simona, que conhece relação com o servidor. Ela já foi dada alguma secretaria para ela? Não, a gente tem dialogado, não foi prometido nada. O que a gente tem prometido é o seguinte, quem quiser trabalhar para o Cuiabá, quem tiver capacidade técnica, nós vamos querer no time que quer mudar a Cuiabá, que quer uma Cuiabá para pessoas. A Gisela tem amplo conhecimento com o servidor público. Marcelo Bussi, que conhece todos os números da prefeitura, foi controlador, transformou o Cuiabá na capital mais transparente do Brasil. E isso acabou durante esses quatro anos, que tiveram quatro secretários presos, sendo um, quatro secretários afastados, sendo um preso. Nós tivemos dois secretários de saúde afastados. Nós tivemos dois secretários afastados por superfaturamento de creche. Ninguém aguenta mais uma gestão que não passa transparência. A gente tem muito claro as duas opções que estão aqui postas. Uma candidatura que representa, sim, a corrupção, que é a atual gestão, e uma gestão que representa a inovação, que representa a juventude, que representa o novo. E é isso que a gente quer mostrar para o Pouco Cuiabá. Vereador, eu quero voltar novamente para o campo administrativo. Perfeito. Numa gestão, Abílio Júnior e Felipe Velaton, o senhor colocou agora há pouco aí, só resgatar o que o senhor disse, o senhor disse que terá um conselho político e que o vice terá pastas estratégicas. Quais as pastas que ficariam sob a responsabilidade de Felipe Velaton? Nós temos conversado sobre as pastas de Cuiabá, a gente vai fazer um enxugamento dessas pastas. Mas uma das pastas que eu e o Abílio já temos conversado é a pasta de infraestrutura. Como eu conheço a cidade ponta a ponta e nós vivemos a falta de obras na cidade... A infraestrutura ficaria com o Felipe Velaton. Nós temos conversado que a parte de obras é uma parte que nos interessa para poder trazer execução para a cidade de Cuiabá. E não só essa pasta. É lógico que isso é uma decisão que vai ser feita num colegiado. O que a gente está mais preocupado é principalmente entregar o que não foi entregue nesses últimos anos. Foi prometido asfalto em vários bairros, Florianópolis, União, Industriário 2, tantos bairros que foram prometidos obras e não aconteceram. Porque na Secretaria de Infraestrutura é por onde passam a contratação de praticamente de todas as obras, de todas as obras e onde estão feitos aí os maiores contratos. É isso, né? Não, não, não. Hoje as maiores pastas do município, a maior pasta que tem um bilhão de orçamento é a saúde. Depois a educação e, consequentemente, a terceira maior pasta é a gestão, que é o RH da Prefeitura. A quarta maior pasta é serviços urbanos. Mas a infraestrutura recebe recursos também do governo estadual, do governo federal. Não, a Secretaria de Obras é a quinta maior pasta do município. Não é a maior pasta. É o que a gente tem dito. Não, não, não diz que é a maior pasta, mas a que tem um volume significativo de recursos. É, a que tem maior número significativo de recursos é a saúde e a educação. Que vale ressaltar, nós tivemos na saúde, e eu estou muito preocupado, o foco principal nosso é a saúde. Nós tivemos a UPA do Jardim Lebron inacabada. Nós tivemos o BS do Jardim Passaredo, do Dr. Fábio, do Del Rey, do CPA 4, do Imperial 2, todas essas obras inacabadas. O nosso ponto é o seguinte, o Emanuel Pinheiro não conseguiu entregar a pequena obra no bairro que muda a vida do cidadão. E nós vamos acabar com isso. Nós precisamos entregar a infraestrutura e as obras que mudam a vida das pessoas. A população, o Sônia de Nayar, não podem viver no mato e no meio do esgoto. Nos bastidores falam que o senhor é o ponto de equilíbrio de Abílio Júnior mais acometido. O senhor acredita que houve excessos em algumas falas e algumas declarações como o da mulher no debate com Gisela Simona e a dos servidores da demissão ou não é isso mesmo, candidato? A Abílio é um homem respeitoso. A fala junto com a Gisela Simona já foi feita o período de desculpa. Ela integra o nosso time hoje do segundo turno que quer realmente combater, somos todos contra a corrupção. E o Abílio deixou claro até no programa eleitoral desta semana que quem vai tomar as decisões das políticas públicas da pasta da mulher são as mulheres. Nós tivemos mais de 40 candidatas vereadoras. Nós tivemos a maior votação das mulheres no Cidadania, meu partido, 4.517 votos. Nós estamos com a primeira suplente, Maísa. A vereadora eleita, Michele, também encorpa o nosso time. Então a gente tem tomado todas essas decisões com o colegiado. O senhor está preparado para ser fiscalizado? Porque nesses quatro anos vocês fizeram uma oposição bem forte. E ficaram conhecidos como fiscalizadores. E o senhor está preparado para esse outro lado, para ser o fiscalizado? O que o senhor espera dessa relação com a Câmara? Nós não só estamos preparados, como nós queremos ser fiscalizados. A transparência melhora a atuação do Executivo. O grande problema dessa gestão é que nós apontamos. Emanuel está tendo superfaturamento na Ivermectina e ele não quis afastar o secretário. Emanuel está tendo aluguel fantasma e o aluguel fantasma continuou. Emanuel, vai ser preso esse secretário. E o secretário foi preso. Tem monopólio da UTI, a gente apontou. Tem monopólio do lixo, a gente apontou. Tem monopólio dos transportes, a gente apontou os erros. Só que o prefeito continuou este caminho. E este caminho mostrou a cidade que nós estamos hoje, com donos da cidade. Nós vamos quebrar os donos das cidades. A gente precisa devolver a cidade para as pessoas. E é isso que Velaton e Abílio vão fazer. Velaton, só para a gente encerrar. O senhor colocou agora há pouco aqui que o atual prefeito tem o carimbo da corrupção na gestão dele. Minha pergunta se divide em três itens. A primeira, terá uma grande auditoria se a chapa Abílio Velaton foi eleita? Segundo, terá caças bruxas? Terceiro, como o senhor falou que vai ser o secretário de infraestrutura, como vai ser a relação com os empreiteiros? Primeiro, quero colocar aqui que a relação de auditoria, a prefeitura fará auditoria de todos os contratos da prefeitura. Nós precisamos fiscalizar os contratos atuais. Agora, caças bruxas, o prefeito não prende ninguém e a gente não quer fazer essa posição. Agora, a gente vai deixar os órgãos de controle trabalhar. As delegacias, a DECOR, a Delegacia de Combate à Corrupção, o GAECO, várias fizeram operações nessa gestão do Emanuel Pinheiro, com quatro secretários afastados e um preso. A gestão do Emanuel Pinheiro não sou eu que estou dizendo que é corrupta. É as evidências, são as operações que aconteceram. Operação Sangria, por exemplo, que prendeu um secretário mais sete. Agora, o nosso trabalho, o nosso sódio, vai ser de administrar Cuiabá. Nós precisamos entregar o asfalto que falta no Passaredo, nós precisamos entregar as UBS que faltam no Del Rey, no Dr. Fábio. A gente precisa entregar o que a população não teve. A população não aguenta mais esperar quatro horas. E a relação com as empreiteiras, como vai ser? Na verdade, eu penso que o papel do município de Cuiabá é baixar o custo para poder asfaltar mais. A gente tem que tirar da mão dos monopólios das empreiteiras. Nós não queremos monopólios. O que a gente viu nesta cidade de Emanuel Pinheiro, Tratos, é as mesmas empresas e os mesmos monopólios. Mas não será naquela linha de só mudar os personagens, não é? O que a gente tem que ver... Não é só mudar os personagens. Com certeza. É moralizar o setor. Moralizar. Eu quero dizer para você, não dá para você pavimentar Fernando Corrêa duas vezes, recapear Isaac Povas três vezes e não asfaltar mais de 140 abaixo. Isso tem que acabar. Gerador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Olha, só lembrando que amanhã o nosso convidado será o vice de Emanuel Pinheiro, o candidato a vice José Roberto Estopa. Emanuel Pinheiro, o candidato a vice de Emanuel Pinheiro,